A felicidade de vocês é que os dinheiros nos bota Alô São Paulo, Alô Brasil Estamos começando mais um programa do Jacaré Aqui nesse nosso novo formato Aqui na beira da piscina Todo mundo é novo Antes do programa do Jacaré Piscina Cenário novo Apresentador antigo Vamos pular na piscina junto Vamos Vamos Um, dois, três O que que foi, Massa? Eu tô tomando uísque Você tá tomando uísque? Uísque espumante Espumante? Agora não, né? Legal Tá um cheiro de esbapho de cerveja nesse pequinho Meu Deus Nossa, vai ser difícil Nossa Vamos lá, meu Deus Diogo, não vamos perder tempo não Que hoje o programa tá tranquilo demais Ó, estamos chegando pra participar do programa É muito fácil 960304714 E participar junto com a gente E por que você tem o sonho de cantar na TV E por que você tem o sonho De aparecer pra todo Brasil Pra todo mundo Vem aqui pro programa do Jacaré 960304714 Não, não é esse tempo não E vem aí pra se apresentar Ai, tá vindo aí meu parceiro Duarte Zé Rosa Show Ó, bom então Como você tem o sonho de spray Rumo com a casa rosa Hum, tá vovop um jacaré E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Mas essa mulher tá perto de mim Se você trouxer, te pagarei, me pago Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Vem essa mulher, não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Mas essa mulher tá perto de mim Se você trouxer, te pagarei, me pago Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Pede-me a gratidão e você jamais sai do meu coração Da de minha gratidão e você jamais faz o meu coração É um privilégio estar aqui voltando, matando a saudade que parra demais aqui do programa do Jacaré Zé Rosa que está com a rádio lá, né Zé Rosa? Estou com a emissora de rádio em Osasco, 93.3, Nova Terra de M Mas a maioria das pessoas estão lá comigo, a sua mãe está indo entrar lá também agora Opa! É pra mim é um privilégio Nem convidou a gente A gente que apresenta o programa e quem vai é ela, né? Tudo bem Tá certo Vão ser bem-vindos lá na Nova Terra de M Tá certo, a gente que apresenta aqui Tá dando toda a moral, você não fala da gente, você fala da Sandra, Zé Rosa Ah, eu tô falando do Jacarézinho Ah, eu tô falando do Jacarézinho Eu tô falando assim Eu, eu acho que eu sou o único cantor que tem o privilégio de ter um DVD gravado pela NGT Junto com o seu pai, do Jacaré Isso aí, legal Um DVD com 15 músicas A gente tá tudo lá, tá muito lindo lá, pra dizer Então eu acho que eu sou o único cantor que tem esse privilégio Legal, Zé Rosa Zé Rosa, vamos passar o telefone de contato pra show Meu telefone é 8754-6377 Ou então ligar pra o... pode falar no nome da TV, né? Pode falar Ou então ligar pra TV Agendão, falar com o Zé da Bárbara Que tá lá recebendo Pode falar o que você quiser Agora eu tenho uma dúvida só de qual câmera que eu vou dar aqui Se é essa, se é essa Você pode falar assim, ó Pode falar assim, ó Mandar um abraço Mandar um abraço pra aquele corno do Luiz Pedro Pode falar também Alô, Luiz Pedro, meu irmãozinho Aquele abraço, muito sucesso Valeu, garoto Valeu, hein Zé Rosa, vamos falar o seguinte Vamos cantar mais um ali pra gente bater um papo? Vamos aí Tem mais, Zé Rosa, europeu no Jacaré Essa é de nossa autoria, vamos lá Programa do Jacaré Olhando essa folha que o beco soprou Eu lembro a menina que Deus me mandou Gostou de saber que essa mulher me ama Só dentro de um avião Tão pra fazer a flor Corinha Os seus lábios têm mel O seu beco adocente É o provador distante nesse pago de mel Corinha Você pra mim foi fiel Nosso amor foi crescendo Acabou se envolvendo Um quarto de motel Olhando essa folha que o beco soprou Eu lembro a menina que Deus me mandou Gostou de saber que essa mulher me ama Só dentro de um avião Só dentro de um avião Falta fazer a flor Corinha Os seus lábios têm mel O seu beco adocente É o provador distante Nesse pago de mel Nesse pago de mel Corinha Você pra mim foi fiel O seu beco adocente Acabou se envolvendo Num quarto de motel Corinha Os seus lábios têm mel O seu beco adocente É o provador distante Nesse pago de mel Corinha 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 Você pra mim foi fiel Nosso amor foi crescendo Acabou se envolvendo Um quarto de motel Nosso amor foi crescendo Acabou se envolvendo Um quarto de motel Nosso amor foi crescendo Acabou se envolvendo Um quarto de motel Nosso amor foi crescido, acabou se botando um quadro de motel Nosso amor foi crescido, acabou se botando um quadro de motel Ô Céu Zé Rosa, o que é isso, velho? Não vai matar a minha. Zé Rosa, eu vi você de olho nas meninas aqui do programa, viu? Bicho. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pode. Você prefere loira ou morena? Ah, eu não posso ser jovem. Agora eu te peguei, né? Agora eu te peguei, agora eu te peguei. Ó o mistério, ó. É o mistério? Mas é o seguinte, é mistério, mas a DJ tá te olhando tipo meio brava, tipo, escolhe a morena. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, ela te olhou com a cara, tipo, é, ó lá. Não responde não. Eu gosto de todas, é, muita escolha. Você sabe que essa é a DJ mais assediada que existe na TV. O Zé Rosa falou pra mim que mijou sentado, né, Rany? Você sabe, né, Rany? Nossa, a DJ é mais conhecida no meio artístico do que qualquer outra coisa. É, a Simone é rodada. Eu sou dito, rapaz. A Simone é rodada, a Simone é rodadinha. Ela é rodada já. A Simone já rodou já bastante. A Simone já pegou o MC, já pegou o Greg, já pegou o Pagode. O grupo de Pagode teve essa semana, é esse? Ela pegou o grupo inteiro. Grupo inteiro. Eu quero fazer uma reclamação pro C2. Eu quero fazer uma reclamação pro C2. Diga. Não é justo. Justo o quê? Depois de tanto tempo você trocar a Mari por lá, só porque ela é bonitona. Não, mas é legal. A Mari é bonita também, viu? Muito bonita. Ele falou só porque ela é bonitona. Tipo, você pode fazer uma coisa. Você pode fazer duas ruas, você pode fazer. Já esclarecendo, foi até bom você trocar nesse assunto. O que aconteceu? A Mari tá passando por um processo aí pra... Tá passando por cima da gente, na verdade, né? Tá fazendo um curso de comissário aí, muito legal. E no dia das gravações não tá dando pra ela vir. Mas logo, logo... A próxima gravação ela já tá de volta. Ela já tá de volta gravando pra gente. Só isso que vai ver, cara. Bem lembrado. José Rosa, vamos fazer o seguinte. Passa o telefone de novo. Meu telefone é 98754-6377. Falar comigo mesmo ou então com o Zé da Barba. Lá pela TV Agendão. Legal. Quer mandar um alô pra alguém aí? Já fica à vontade, já. Alô, quero aqui mandar um abraço pra todos vocês. E essa rapaziada nova aí, esses MCs aí que vão cantar aqui. Canta bonito. Que muita sorte pra vocês todos. Muito obrigado a vocês. Obrigado, José Rosa. Pra finalizar com a chave de ouro. Vamos deixar ele cantando mais uma. Vamos cantar mais uma, José Rosa. Vamos cantar mais uma. Pra fechar com a chave de ouro o programa do Jacarã de hoje. Tem mais, José Rosa. Chama o programa do Jacarã. Beijo, Brasil. Tchau, gente. Oi, eu não tenho hora pra plantar pra casa. Oi, eu tô naquele pico querendo viver. Oi, vou sair pra rua e não sei pra onde. Oi, eu não tô pra ninguém. Eu só quero você. Tô indo pra uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade e querendo viver. Tô morrendo de saudade e querendo viver. Tô morrendo de saudade e querendo viver. Sei que vão saber que eu estou na bar. Mas, se alguém quiser eu não posso atender. Liga lá a casa. Fala que hoje eu não vou voltar. Fala que um boteu eu vou passar. É muito bem da gelade e sabor. Liga a legada, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina, estou de fome, estou de fome Vou ir depois de uma viagem pra pegar com ela, estou morrendo de saudade querendo te ver Só não deixe meu celular pra não dar na cara, sei que vão saber que eu estou na vara Mas se alguém quiser eu não posso atender Liga a legada, fala que hoje eu não vou roubar Fala que um hotel eu vou causar, é muito barba de um abissabou Liga a legada, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina, estou de fome, vou ir depois Liga a legada, fala que hoje eu não vou roubar Fala que um hotel eu vou causar, é muito barba de um abissabou Liga a legada, conte uma história, fale uma mentira Mala que eu fiquei sem gasolina, estou de fome, vou ir depois A casila acabou E o meu carro deu Recrema do Chacaró Recrema do Chacaró